Muito bom dia, Maceió! Muito bom dia, Alagoas! Bom dia pra você, onde quer que você esteja! Estamos começando mais um Plantão Alagoas, quarta-feira, 29 de maio de 2019. A gente começa assim, ó, com imagens de um incêndio em um edifício lá no bairro da Jatiluca, que resultou, inclusive, na morte de uma mulher identificada como Marlene Lopes, 56 anos de idade. A vítima morava no Rio Grande do Sul e passava alguns dias na casa do irmão, que passou recentemente por uma cirurgia cardíaca. Olha só, gente, foram momentos de muita correria, desespero por parte dos moradores do prédio. E durante algumas horas, os bombeiros procuraram a vítima que estava desaparecida. Este é só um dos assuntos do programa de hoje, eu conto os detalhes pra você já já. Era madrugada, uma pane elétrica resulta nesse incêndio que você vai vendo. É um edifício lá no bairro de Jatiluca, aqui em Maceió, vejam, vejam aí foram momentos de agonia, de desespero. Uma mulher acabou morrendo neste incêndio aí, 56 anos de idade. Ela veio pra Maceió, ela estava hospedada na casa de parentes, o irmão havia feito uma cirurgia, ela estava aqui pra acompanhar o irmão. E nesse incêndio fatídico, durante a madrugada, ela infelizmente acabou morrendo. Tinha 56 anos de idade, você vai acompanhando aí imagens, são imagens de viaturas do corpo de bombeiro, que foram acionadas pra debelar as chamas, pra acabar com o incêndio. Infelizmente, infelizmente, acabou com uma pessoa morta. Já já detalhes a respeito desse triste incêndio, porque agora eu quero falar do caso Bárbara Regina. Há quase sete anos, a estudante foi vista pela última vez, saindo de uma boate na Ponta V. Ela estava acompanhada de Otávio Cardoso, que em julgamento, de mais de sete horas, foi condenado a 26 anos de prisão. A Estela Nascimento conversou com o juiz do caso. Vamos acompanhar agora a primeira do dia com você, Estela. Pode contar. Foram mais de sete horas de julgamento, cinco testemunhas ouvidas, entre elas, quatro de acusação e uma de defesa. E o caso da estudante Bárbara Regina, que foi assassinada há sete anos em Maceió, chegou ao fim. O acusado Otávio Cardoso da Silva Neto foi condenado a 26 anos e seis meses de prisão. Por isso, a gente conversa agora com o juiz John Silas, que presidiu esse julgamento. Conta pra gente, como é que foi esse julgamento? Bom, o julgamento transcorreu tranquilamente. Nós ouvimos as testemunhas de acusação, depois a testemunha de defesa, depois interrogamos o acusado. Ele negou o fato, tá certo? Negou o crime. Diz que não teve nenhuma participação, apenas havia deixado a vítima na orla, às três horas da madrugada. E ele não conseguiu, depois, desvencilhar-se dos telefones celulares que foram encontrados no carro. Porque esse telefone celular foi quebrado, o sigilo dele, foi visto que ele fez várias ligações desse telefone. E ele não conseguiu desvencilhar-se, dando respostas corretas, porque esse telefone ficaram no seu carro. Ele apenas alegou que esqueceu o telefone, encontrou, esqueceu e nada mais. Mas os jurados chegaram à conclusão de que ele era culpado do crime, e, portanto, ele foi condenado pelo crime por motivo torpe e pelo meio cruel que ele empregou a vítima. O júri não teve dúvidas da culpabilidade dele? Nenhuma. Foi condenado tranquilamente, por maioria. Ele chegou a ficar preso, doutor Silas? Ele está preso. Ele chegou a ficar um tempo preso antes, porque ele foi encontrado fora do Estado, né? Ele fugiu. Ele foi preso em Mato Grosso, porque estava com o carro roubado, e daí fizeram o rastreamento da vida dele e encontrou que ele tinha um mandado de prisão expedido. Por esta oitava vara, em desfavor dele, aí ele foi preso, pedimos o recambeamento dele, e ele está preso agora aqui no nosso presídio. E agora vai cumprir 26 anos e 6 meses de prisão? É, a pena dada a ele foi de 26 anos e 6 meses de reclusão em presídio de segurança máxima. Missão cumprida? Missão cumprida para isso aí. Poderá ser, poderá acontecer, né, se o tribunal, se ele recorrer e o tribunal encontrar alguma falha, poderá anular, mas eu creio que nesse processo não tem nenhuma falha. Tudo foi feito dentro dos conformes, tudo dentro dos parâmetros legais, não houve nenhum incidente, nada vezes nada, não houve nenhuma nulidade, e portanto o processo está perfeito e correto. A família, apesar da perda da jovem, ficou aliviada com esse veredito? É, nós vimos pelas feições dos familiares aqui, houve muito choro ao final, mas pelo menos sentiram que a justiça fora feita. Tá certo, muito obrigada, doutor John Silas, pela entrevista. Então é isso, a gente volta para o estúdio com essa notícia, o caso Bárbara Regina solucionado. Um caso que aconteceu há 7 anos em Maceió, uma jovem de 22 anos na época, que tinha saído da boate acompanhada deste rapaz, Otávio Cardoso da Silva Neto, que agora vai cumprir pena de 26 anos e 6 meses de prisão. A gente volta para o estúdio. Muito bem, Estela, portanto, 7 anos depois, a família tem um sentimento de justiça realizada com a decretação dessa prisão de 26 anos, hein? Tá aí essa condenação, eu falei o quê, Dani? Condenação de 26 anos de prisão, hein? Portanto, tá aí a família, pelo menos, vai descansar um pouco mais. A ferida nunca assara, nunca é curada. Esse é o Plantão Alagoas, tá começando agora, porque, amigo Faísca, do Plantão Alagoas. Às 11h30 da manhã, o Plantão Alagoas. Jovem aplica golpes em site de vendas na internet e acaba na cadeia. Se passava por comprador de algum produto anunciado, geralmente iPhone, e quando chegava no local, ele chegava com um comprovante falso, simulando o depósito na conta da vítima. Amigos e familiares se despedem de piloto morto em queda de avião. O cantor acertou o valor, tudo, e ele levou e trouxe. Ele não veio de lá para trazer o cantor de carona. Ele levou um compromisso que ele tinha de acerto, né, da viagem. Justiça julga recursos de militar acusado de matar irmãos do vilagem campestre. É o confesso do assassinato do ex-vereador Silvano Barbosa. É condenado a 24 anos de prisão. Muito bem, é o nosso Plantão Alagoas já está no ar. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. E olha só, gente, nós continuamos falando sobre a morte do cantor Gabriel Diniz, que comoveu o Brasil essa semana. Sob forte emoção de amigos, familiares e fãs, o corpo do cantor foi enterrado lá em João Pessoa, na Paraíba. A reportagem é de Marcelo Moreno, do Sistema Opinião. A gente acompanha agora na tela do plantão. Companheiros de trabalho de Gabriel, banda e produção se reuniram em torno do caixão e fizeram orações. O que ele deixou para a gente é o que todo artista top como ele deixa. Exemplo, do bem. Ele é um cara que levantava a bandeira do bem, da positividade, sem passar por cima de ninguém. E isso é o maior legado para a gente, para a família, a maior satisfação de ter sido e de ser amigo dele. Um dos momentos de maior emoção em todo o velório foi a missa de corpo presente. Prevista inicialmente para começar às três horas da tarde, foi antecipada em uma hora. É o momento que antecede a saída do caixão para o cortejo fúnebre, em direção ao cemitério. Durante a missa, cantores como o Chão de Avião e o Wesley Safadão falaram sobre o amigo Gabriel. A gente não tinha noção tanto que a gente chamava o Gabriel, porque a gente achava que ele ia sempre estar ali do nosso lado, como ele sempre esteve. Mas ele viveu a vida intensamente, viveu cada segundo como ele quis, com a ousadia dele, com a alegria dele. Se eu já achava o Gabriel um cara especial, não só para nós, mas para Deus, eu tenho certeza disso. Agora mais que nunca. O Gabriel, ele vivia o seu melhor momento, literalmente. O que ele mais falava era, olha, você sempre fala assim, olha, chegou a minha vez, cara. Às três e meia da tarde, o caixão com o corpo de Gabriel Diniz seguiu para o sepultamento, restrito à família e amigos, em um caminhão do corpo de bombeiros. A namorada do cantor, Carolina Calheiros, acompanhou o cortejo de dentro do mesmo veículo. Na despedida definitiva, uma salva de palmas. Daqui a pouco nós vamos ver também como foi o sepultamento do piloto Abraão Farias, aqui em Maceió, que também estava na aeronave, junto com o Gabriel Diniz e com o Xavier, o outro piloto, também morto neste triste acidente. Vem aqui que eu tenho uma dica para dar para você. Presta bem atenção na dica do Lauro, vou falar de Amir, plano de saúde. Médicos qualificados, tradição e excelência na qualidade do atendimento pediátrico. Gente, é a saúde do seu filho em boas mãos e tem carência zero para consultas e exames simples na Clínica Amido Farol. Então não perca tempo, faça rápido, faça já, faça agora o seu plano ambulatorial. De zero a 18 anos, a partir de 68,50. Só 68,50. Agora, presta só atenção, você que está em nada implante. A Amir está dando descontos de até 70%, de até 70% para você regularizar o seu débito. Ligue agora mesmo, 3026-9366. Nós teremos o maior prazer em lhe atender. Pediatra às 24 horas, à sua disposição, é só ligar. Ligue agora, 3026-9366. Amir, plano de saúde há mais de 40 anos, cultivando a vida. Avenida Moreira e Silva, 653 Farol. Olha ali nesse vídeo aí, ó. Amir, plano de saúde. Mais de 40 anos de experiência em saúde infantil. Médicos qualificados, tradição e excelência na qualidade do atendimento pediátrico. A saúde do seu filho em boas mãos. Atenção, carência zero para consultas e exames simples na Clínica Amido Farol. Não perca tempo, faça já o seu plano ambulatorial. De zero a 18 anos, a partir de 68,50. Eu falei, só 68,50. Ligue agora, 3026-9366. Amir, plano de saúde. Há mais de 40 anos, cultivando a vida. Avenida Moreira e Silva, 653 Farol. Responsável técnico, doutor José Petrúcio Argeniro dos Santos. CRM 2856AL. Muito bem, aqui em Maceió, a nossa equipe acompanhou o último momento dos familiares e amigos com o piloto alagoano Abraão Farias, que também estava no avião com o cantor Gabriel Diniz. A repórter Júlia Oliveira foi lá e acompanhou esse sepultamento. Vamos ver. Na tela. Um apaixonado pela aviação. Uma pessoa amiga e solidária, presente, leal. É assim que os amigos e pilotos descrevem Abraão. Abraão era uma pessoa dedicada à aviação. Ele respirava aviação, ele gostava da aviação. E eu acho que ele era profundamente feliz sendo piloto e aviador. Antes do sepultamento, os colegas de profissão, de formação, aguardavam. Emocionados, contam como era a relação de amizade com o piloto. O Abraão muito extrovertido, brincalhão, sempre fácil de fazer amizade. É um cara tranquilo, que estava sempre perto, né? Para ajudar as pessoas. Na hora que o corpo do piloto chegou ao cemitério, a irmã e a mãe passaram mal. A capela ficou lotada. Todos queriam vê-lo pela última vez. Momentos de muita emoção. Antes do sepultamento, a família realizou uma cerimônia evangélica, já que os pais e os irmãos de Abraão, os quatro irmãos, são evangélicos. Abraão não era casado, não tinha esposa e filhos, mas deixa no coração dos amigos e parentes. Uma grande saudade. Na hora do sepultamento, aplausos. Abraão Farias tinha 27 anos e era piloto desde 2012. Ele era conhecido como piloto das estrelas e morreu em um acidente aéreo em Sergipe. No mesmo voo, estavam o copiloto Linaldo Xavier e o cantor Gabriel Diniz. A queda do avião está sendo investigada. Ele acertou com o cantor. Ele acertou, foi tudo certinho, né? Com o cantor. O cantor acertou o valor, tudo. E ele levou e trouxe. Ele não veio de lá para trazer o cantor de carona. Ele levou com o compromisso que ele tinha de acerto da viagem. Foi tudo acertado, tudo certinho. Entendeu? Agora, infelizmente, o valor foi 4 mil reais. Ele falou para mim. Só que ele pegou o dinheiro lá também em casa. Na hora que ele foi para a aeronave, ajeitar a aeronave para viajar. Ele disse, vou abaixar também o avião que ele pediu para abaixar. E depois de um show, ele pagaria tudo. Agora, se depois de um show, eu não sei o que aconteceu. Porque ele faleceu. Os sentimentos às três famílias. Do Gabriel Diniz, dos pilotos Abraão e Xavier. Os sentimentos para todas essas famílias que estão em dor, que estão em lágrimas. Olha só, daqui a pouquinho, incêndios ao vivo, informações ao vivo sobre o incêndio lá na Jatiuca, que terminou com a morte de uma mulher, viu? Daqui a pouquinho. Porque agora eu quero te dar um recado. Presta bem atenção. Eu agora vou dar uma dica para quem quer fazer o seu empreendimento crescer mais. Mais e mais a cada dia. Garanta já a sua maquininha de cartão da Isetel. É a marca líder na Europa e aceita as principais bandeiras do mercado, tá? E no mês de maio, preparou uma condição imperdível. Você compra a sua máquina de cartões por apenas 12 vezes de R$ 9,90. R$ 12,00 de R$ 9,90. Você vai fazer o seguinte. Ligue agora. R$ 3003-0688. Aí você diz que assistiu o nosso programa. Gente, eu vi lá no Plantão Alagoas. O Lauro falou. Então, eu estou ligando. E aí você garante o seu preço especial. E tem mais. Se você pedir hoje. Agora, tem que ser hoje a sua máquina. Você vai ter, ó, hoje mesmo, taxas especiais de débito e de crédito. Ô, Lauro, como assim? Muitíssimo abaixo do valor do mercado. É muito bom, tá? Não dá para perder, não. Essa, gente, olha, a Isetel é ou não é a parceira perfeita para o seu negócio? É assim. Então, corra. Ligue agora. R$ 3003-0688. Vou repetir. R$ 3003-0688. Ô, Lauro, eu posso acessar também a internet? Pode sim. Vai lá em aiseto.com e peça já a sua. Venha. Venha ser a Isetel. Gente, vou chamar agora ao vivo o repórter Alan Garcia com informações sobre o incêndio que resultou na morte de uma mulher e um cão também lá no bairro da Jatiuca. Qual a situação, Alan? Bom dia. Venha para a tela do plantão. Nesse instante ainda vejo aí viaturas do Corpo de Bombeiros. A informação é sua. Oi, Lauro. Bom dia para você. Bom dia a todos. Se é que a gente pode dar um bom dia, né? Nessa manhã de quarta-feira. O Corpo de Bombeiros aqui ainda presente. A gente vai entrevistar o capitão Vasconcelos porque houve um segundo foco de incêndio. Teve o primeiro que causou toda essa destruição e houve um segundo. Já é sobre isso que a gente vai conversar com o capitão. Capitão, bom dia por estar aqui conosco. Manhã conturbada para vocês, mas atendendo a nosso pedido. Um segundo foco de incêndio. Por que isso aconteceu e em que cômodo se foi no mesmo apartamento também? Desculpe pela enxurrada de perguntas. Não, tranquilo. O foco foi no mesmo apartamento. Todo o incêndio foi em um apartamento só. Os demais apartamentos do mesmo pavimento, eles sofreram danos por conta da fumaça. Mas não por chama direta. Esse segundo foco, ele apareceu em outro cômodo, em outro quarto. E era um local com muita roupa. Então a gente estava fazendo o rescaldo. Tinha dado uma pausa para dar o amenizado. Foi um trabalho muito árduo. E aí, quando a gente estava voltando para o rescaldo, essa chama foi liberada. A gente estava dentro do guarda-roupa, junto com as roupas. Fica embrasado ali. E com uma ventilação, ele veio a retornar. O incêndio, de uma maneira geral, já deu para ter uma noção do que foi que pode ter causado, motivado tudo isso? Não. A gente está com a nossa perícia aqui, fazendo a investigação. Também estamos com o Instituto de Criminalística também. Mas até o momento, a gente não tem informações do que pode ter causado esse incêndio. Como é que está o trabalho nesse momento? Estou vendo que o pessoal de vocês já estão recolhendo material. Já tem viaturas se retirando do local. Acabou o trabalho de vocês por hoje aqui? Não. O trabalho continua, sendo que a gente vai desmobilizando por conta de outras ocorrências que possam acontecer. A gente iniciou esse combate com seis viaturas. Cinco de incêndio, uma viatura de resgate, para a necessidade de resgatar alguma pessoa. E o trabalho foi complicado. A gente teve muita dificuldade por conta das medidas preventivas. O sistema de hidrante da parte da edificação não funcionou a contento. Então a gente teve que fazer outras manobras para poder fazer chegar água até o quarto pavimento. Com relação também à escada, a gente teve dificuldades. Tive que, com uma guarnição, fazer o resgate de algumas pessoas que ficaram presas no pavimento superior. E a gente teve que tirar, resgatar, porque a escada não tinha uma ventilação adequada. Os nossos militares chegaram a quebrar as janelas da escada para poder fazer com que a fumaça saísse da escada para a gente tirar as pessoas. A gente conversou ainda há pouco, eu gravei uma entrevista com o Tenente Gênesis, que relatou para a gente, eu até chamo você aqui, Lauro, para essa conversa, que o sistema de combater incêndio aqui neste prédio falhou justamente numa hora em que os moradores mais precisavam. Houve essa falha? Que falha foi essa? Onde foi encontrada essa falha, capitão? O que é que acontece? Os preventivos são instalados, mas eles precisam de manutenção. Então, tinha os preventivos, existia sistema de alarme, tem sistema de hidrantes, tem tubulação. A escada, ela tinha sido projetada, ao meu ver, só alguns detalhes que poderiam ser melhorados, mas estava projetado, estava tudo organizado. Porém, por falta de manutenção, alguma coisa, esses sistemas que dependem de instalações elétricas, eles podem vir a falhar. E foi justamente o que aconteceu. A bomba de incêndio da edificação não entrou e quando a gente tentou pressurizar a rede pelo nosso caminhão, a gente não conseguiu. A gente conseguia pressurizar o hidrante de recalque, porém a água não chegava lá no andar. Então, a gente teve que utilizar mangueiras por dentro da edificação e sando essa mangueira até o quarto lá para conseguir, aí sim, fazer o combate. Essa foi a nossa maior dificuldade. Essa foi a nossa maior dificuldade. A questão da água, que a gente precisa de água com pressão. O nosso combate é um combate ofensivo no interior da edificação. Muito perigoso, mas a gente é treinado para esse tipo de combate. Eu queria que o senhor relatasse para mim qual o cenário lá dentro. A gente vê daqui o apartamento principal, só que em cima tem outro que teve a varanda também atingida. Como é que está o cenário lá em cima? Tirando o apartamento que teve praticamente a destruição total, todos os cômodos foram destruídos pelas chamas, os demais tiveram apenas danos secundários, danos menores por conta da fumaça. Então, esses outros apartamentos não tiveram danos sérios. Alguma coisa ou outra que veio a esquentar, a derreter por conta da fumaça, que também é muito quente. Mas apenas o apartamento mesmo que iniciou o foco foi o que teve danos sérios. O de cima também. As labaredas sobem, mas o prédio existe uma certa compartimentação vertical que faz com que as chamas fiquem contidas. Elas aparecem, mas elas não passam para os outros pavimentos. A gente está vendo aqui um entre-sai dos moradores saindo com malas, enfim, podendo retirar o que podem. Como é que está esse acesso dos moradores ao prédio? Isso. Após o rescaldo, a gente, quando avaliou que a cena estava segura para essa retirada, a gente começou a liberar acessos rápidos e organizados, pavimento por pavimento, para que as pessoas pudessem retirar alguns de seus pertences. Essa liberação não é para permanência. Para que haja permanência, precisa passar por uma avaliação da estrutura e uma avaliação elétrica também do prédio. Isso quer dizer que o pessoal vai ter que deixar o prédio inteiro? É isso mesmo? Isso. Nesse primeiro momento, sim. Até que uma equipe de gêneros possa fazer. Essa equipe de gêneros já está aqui, vai fazer uma inspeção e ela sim vai dizer se o prédio está liberado para uso ou não. Se vai precisar de algum tipo de reforço ou reforma de alguma coisa. Ok. Capitão Vasconcelos, muito obrigado. Bom trabalho para vocês. Boa sorte aí. Bom, Lauro, a gente segue acompanhando toda essa história nesse prédio aqui na Praia da Jatiuca. E a gente, enfim, vai acompanhando toda essa história. Eu vou só perguntar aqui, essa questão, Capitão Vasconcelos, de fazer essa perícia para o pessoal poder voltar, dura quanto tempo? Rapidinho para você seguir para lá? Tá. É uma questão dos engenheiros. Se eles vão apenas visual, se eles vão precisar de mais algum instrumento, se eles vão passar o dia inteiro. Essa informação é muito complexa para você. Ok. Então, tá aí, né? Esse tempo dessa perícia daí, né? A gente tem que aguardar, né? Os peritos estão avaliando se o prédio pode permanecer com os moradores ou se os moradores vão ter que passar um tempo ainda para aguardar retornar aqui. Então, a gente vai seguindo aqui, Lauro. Daqui a pouquinho eu volto para passar mais detalhes de cenário. Mostrar para vocês como é que ficou todo esse ponto aqui, todo esse prédio. A varanda do apartamento. Teve uma outra varanda que também foi atingida pela fumaça. Então, daqui a pouquinho eu volto para passar esses detalhes para vocês. Por enquanto, as informações técnicas com o Corpo de Bombeiros. Eu volto com você. Segue as imagens aí. Muito obrigado, Alan Garcia. Você vai acompanhando aí imagens de um edifício que teve um incêndio em um dos apartamentos. Uma pessoa morreu, uma mulher de 56 anos. E agora o Corpo de Bombeiros anuncia que o prédio inteiro será evacuado, será desocupado para que seja feita uma avaliação técnica para saber se o edifício tem outras partes comprometidas. Se este incêndio não comprometeu completamente o edifício. Portanto, enquanto isso, isso pode durar uma hora, duas horas, três horas, dez horas, um dia, dois, ninguém sabe. Vai depender das condições dos engenheiros e do pessoal do Corpo de Bombeiros. Portanto, por enquanto, os moradores terão que desocupar totalmente o prédio para que seja feita essa análise, para que seja feita essa verificação. Foi um incêndio durante a madrugada, terminou na morte de uma mulher, um cão também acabou morrendo, asfixiado. Era muita fumaça, como vocês vão vendo aí, o fogo, chamas altíssimas. Quando o bombeiro já tinha debelado ali o incêndio e tal, já tinha feito o tal do rescaldo, um outro foco de incêndio surgiu dentro do apartamento, em um guarda-roupa. E eles tiveram que, novamente, agir e atuar para evitar que esse foco crescesse. Situação complicada, situação difícil. Daqui a pouco a gente volta com mais informações com o repórter Alan Garcia. Olha só, gente, um jovem foi preso, acusado de aplicar golpes em usuários de sites de compras. O acusado foi detido por vítimas e entregue à polícia. Fábio Araújo, ele é esse aqui, ó. Rapaz, é esse aqui. Fábio, na tela do plantão, essa história é sua, conta pra gente. Lauro, ainda bem que um tremendo 171, que vinha dando uma série de prejuízos aqui na capital, já está aqui na delegacia. Lessa, como é que vocês conseguiram chegar nessa pessoa? Qual foi o local da cidade que ele foi preso? Boa noite. Nós estávamos assumindo o serviço hoje de patrulhamento pelo Ronda do Bairro e fomos acionados via Copom, informando que tinha uma pessoa perturbando a ordem pública. Não sabemos o que se tratava o fato realmente e ao nos dirigir ao local encontramos esse cidadão já detido pela população. Averiguamos o que tinha acontecido, nós vimos que tratava-se de um estelionatário, né? E demos a voz de prisão a ele e o conduzimos aqui para a delegacia. Bom, então, pelo que parece, uma das vítimas chegou a reconhecê-lo em algum local e resolveu segurar, deter essa pessoa. Isso. Algumas vítimas já tinham, mantinham contato via mensagem de grupos e quando ele foi tentar comprar, ele se passava por comprador de algum produto anunciado, geralmente iPhone, e quando chegava no local ele chegava com um comprovante falso, simulando o depósito na conta da vítima. E a pessoa, quando viu o comprovante de depósito na mão, no celular, ele entregava o aparelho. Não conferia se tinha o saldo em espécie, saldo liberado positivo, né? E acabava entregando o aparelho, ou seja, ele era uma pessoa que se aproveitava de anúncios feitos nesses sites de compras que existem por todo o território nacional e a pessoa colocava, por exemplo, um iPhone. Ele ia lá, olha, eu tenho interesse, fazia uma espécie de depósito falso, porque hoje é muito fácil você ter esse comprovante. Basta você colocar um valor num comprovante, num terminal, efetuar lá o depósito, a máquina vai extrair no terminal um cupom, um comprovante, e com esse comprovante pode ter lá R$ 1.000, R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 10.000, isso vai aparecer no impresso. E é dessa maneira que ele se aproveitava dessas pessoas para poder adquirir esses bens. Ele foi mais longe ainda. O comprovante, ele simulava o comprovante de internet banking, ele pegava um comprovante original de alguma transação que aconteceu, tinha a chave de numeração, de codificação de acesso, tudo certo. Só que ele alterava os valores, alterava a conta de destino e alterava o nome da pessoa. Aí quando ele entregava que a pessoa via a chave de acesso no comprovante que ele mandava, via WhatsApp, a pessoa acreditava que realmente se tratava de uma transferência legal. E geralmente esses aparelhos eram aparelhos celulares? Todos os aparelhos de celular, todos os que a gente ouviu aqui hoje da marca iPhone, aparelhos de R$ 3.000, R$ 4.000, teve um cidadão que teve um prejuízo de até R$ 5.500. A gente está conversando, o pessoal de casa está acompanhando nesse momento essas fotos que foram tiradas inclusive por pessoas. Inclusive esse vídeo que está mostrando é ele na mala da viatura, são vítimas revoltadas que ao chegar aqui na delegacia, gravaram e mandaram para a nossa equipe mostrar para você que está em casa quem é esse 171. E por falar quem é esse elemento criminoso que aparece na tela, a gente vai dar o nome dele, é identificado como Cássio... Cássio Henrique Sarmento dos Santos Filho. Já tem antecedentes criminais? Sim, tem duas passagens, uma em 2015 e outra em 2017. Um foi tráfico de drogas e o outro não tenho lembrança do que foi. Mas esse vai pesar porque aqui a gente contabilizou pelo menos umas 12 pessoas que preferem não gravar em entrevista, mas no mínimo tem 12 pessoas na delegacia e são pessoas em situações diferentes, todas as vítimas. Todas as vítimas dele. Que alegaram exatamente isso, que ele chegava com a mesma conversa, um bom papo, está aqui o comprovante, pegava o problema. O pessoal está até revoltado porque abria a porta da casa, recebia eles, que tratava super bem, parecia ser uma pessoa de bem, acima de qualquer suspeita. e hoje depois se depararam com essa frustração, essa decepção. Ô Lessa, parece que é o perfil do 171, o estelionatário é esse. Às vezes o cara que tem uma certa boa aparência, um cara que se veste bem, que se comunica bem para poder enrolar e ganhar as pessoas no papo. Ainda mais munido de um comprovante falso, quer dizer, essa pessoa pode levar até um carro se for o carro. Com certeza. O limite para eles não existe. Tá bom. O limite para eles é a polícia militar. Quando chega, taca lá o gema e conduz aqui para a delegacia, onde vai ficar a disposição da justiça. Agora já apareceu o advogado, obviamente, que está fazendo o seu papel, o trabalho de defender o seu cliente. Cliente 171, cara de pau. Gente, várias pessoas na delegacia. Está aqui o depoimento do pessoal. Muitas pessoas que falaram, olha, eu perdi assim, perdi dessa maneira, mas essas preferem não ser identificadas, são vítimas da situação. E se você conhece o Cássio, esse que está aparecendo aí na sua tela, se você já foi enrolado, já foi feito de trouxa por esse 171, faça a sua parte ligando agora no 181, fazendo a sua denúncia ou se dirigindo até a delegacia central de flagrantes para poder falar, olha, eu fui vítima desse camarada, ele agiu dessa maneira, para a gente, quem sabe, ter uma certa distância. Ele lá no sistema penitenciário, longe dessa situação. Agora parece que tem mais uma pessoa envolvida, né? Há uma possibilidade de ter uma pessoa dando apoio aí. Isso. Por ser uma logística muito bem planejada, acredita-se que existam mais pessoas envolvidas. Mas isso aí é só se realmente relatar em depoimento ou futuras investigações que vão poder sanar essa nossa dúvida. Há possibilidade de um logista, alguém que trabalhe com aparelho celular? Todas as possibilidades são válidas. Tudo é possível. É o critério agora da investigação da Polícia Civil. Somente a Polícia Civil poderá confirmar essa situação. Ronda no Bairro, representada aqui pelo Lessa. Parabéns pelo trabalho. Todos os integrantes do Ronda no Bairro receberam a informação e foram rápido para o local e conseguiram trazer aqui para a delegacia o local que ele deve ficar alguns dias ou horas depois de ser encaminhado aí para o sistema penitenciário. Tomara que fique um bom tempo o Cássio tirado de circulação. 171. Se encontrar com ele, atravessa e vai para o outro lado da calçada, porque com o papo dele você pode perder até as calças. Deixa essa imagem dele. Esse é o Cássio, aquela anterior. Congela naquela imagem lá que está melhor de identificar. É tão difícil. Hoje a gente está identificando o bandido, o cara que anda aplicando o golpe, que anda lesando a sociedade, que quando a gente tem essa oportunidade tem que aproveitar. Então me dá a cara desse safado aí. Mandando bronca, aplicando golpes. Agora, ô Magia, eu fico me perguntando, meu amigo Labafero, você que está chegando agora, eu fico me perguntando, carinhosamente chamando de Labar, Labafero, Labar. Eu fico me perguntando como é que o malandro, você viu lá que o Lessa falou, ele pega uma transação real, pega a chave daquela transação e de alguma forma ele clona aquilo e manda para a pessoa que já está se tornando vítima dele. É impressionante a mente maligna, a mente maliciosa, a mente criminosa, a mente bandida desses caras. E aí, eles fazem tudo certinho para que a vítima acredite que aquilo é verdadeiro, que aquilo é real. Essa é a inteligência para o mal. A inteligência para o mal. Acabou aqui, ó. Se você... Está vendo? Abre a imagem, me dá a imagem dele aberta aí, por favor. Você conhece esse bandido aí? Você conhece esse bandido? 181. Segurança.al.gov. Você sabe quem é este bandido? 181. É o nosso disco de denúncia. Isso aí anda aplicando golpes. Está preso. Mas pode demorar mais tempo na cadeia se você for lá e fizer o reconhecimento. Esse cara também aplicou golpe. Esse cara aí também chegou comigo. Então, ó. 181. Vai na delegacia. Vai na central. Segurança.al.gov.br. Denuncia. Vamos encorpar este inquérito para que ele possa passar o maior tempo na cadeia. Porque ele, quando está aqui fora, ele lesa as pessoas. Quando ele está aqui fora, ele rouba as pessoas. Ele aplica golpes. Então, tem que ficar. O golpe, quem tem que aplicar agora é a sociedade contra ele. E deixar este bandido o maior tempo possível na cadeia. Vocês vão ver agora. Nós temos aqui imagens de quando vítimas o abordam. Já está no ponto, Dani? Me dá esse vídeo aí, por favor. Coloca na tela. Vamos ver. Pessoal, vamos quebrar aqui no cacete porque não posso. Não é quebrar você no cacete agora. Olha bem para a minha cara. Você mexeu com o cara errado. Maloqueiro. Aqui é com a polícia, caba safado. Você é um vagabundo. Aqui é com a polícia. Você mexeu com o cara errado. Quando ele é só que nem mata galinha. Deixa sangrando pelo cacete. Caba de veia. Caba safado, maloqueiro, vagabundo. Foi só assim que as pessoas o trataram lá com carinho na hora que ele foi preso. É a indignação, meu amigo. É o cidadão que sua pra caramba. Que trabalha duro. Meu irmão, que trabalha duramente, rapaz. Quando o sol chega, até quando o sol vai embora. E essas pessoas estavam indignadas com esse vagabundo, com esse ladrão, com esse golpista que mete a mão no dinheiro das pessoas de forma indevida. As pessoas ficam indignadas. Ô, Dano, me mostra de novo a indignação que eu quero ver como é que as pessoas foram lá e disseram palavras de carinho com ele. Mostra de novo esse vídeo aí. Só não quebate no cacete, porque não posso. Não ia acabar você no cacete agora. Olha bem pra minha cara. Você mexeu com o cara errado. Maloqueiro. Aqui é tudo de polícia. Você é um vagabundo. Aqui é tudo de polícia. Você mexeu com o cara errado. Onde ele é adesão que nem mata galinha. Deixa sangrando pelo cacete. Caba de veia. Pois é. Tomara que passe um bom tempo na cadeia. Esse bandido. Olha só, gente. Tira ele daí agora. Já deu pras pessoas fazerem o possível reconhecimento. Vão lá na delegacia. Não esquece, não. Olha só, gente. A nossa equipe esteve mais cedo no edifício. Nós postamos... Ah, você tá chegando agora no plantão. Deixa eu te contar uma história. Durante a madrugada, houve um incêndio em um edifício lá na Jatiuca. Uma mulher morreu. Um cão também morreu por asfixia. Nós mostramos agora há pouco ao vivo a langacia lá. Vendo a situação no momento. E vocês vão ver mais cedo que a nossa equipe esteve lá no local. Nesse edifício atingido pelas chamas. E registrou a movimentação no local. Vamos ver? É ele. É o Watson Correia. Venha pra tela do plantão, Watson. E conta pra gente. Mostra como é que estava aí logo cedinho. Veja que um morador flagra a chegada do Corpo de Bombeiros ainda na madrugada. As chamas são altas e parecem consumir todo o apartamento que fica no quarto andar. Este morador ouviu os gritos durante a evacuação do prédio. Me acordei com os gritos das pessoas. Aí eu olhei e vi as chamas e a fumaça escura. Aquela fumaça muito escura mesmo, preta. Aí eu digo, meu Deus, há um incêndio aí que eu vim aqui olhar e já tinha gente na rua descendo. Mas eu ouvi muito grito, muito grito mesmo, pessoal. Inclusive o vizinho aqui deles batendo na porta dos moradores pra poder acordar. Esta médica mora no penúltimo andar. Teve que sair pelas escadas com o filho e o esposo. A fumaça tomou as escadarias de emergência. Um casal amigo nosso que mora no segundo andar ligou pra gente, né? Aí quando ligou, nós fomos os últimos a descer, porque a gente estava dormindo. Aí eu peguei ele no quartinho dele e estava só fumaça. Muita fumaça, disse os jovens andaram com fumaça. O que você pensou no momento? Eu pensei que a gente ia conseguir chegar embaixo. O susto foi grande? Foi, bastante. Já seu Irimar queimou a mão ao empurrar a porta corta-fogo, que fica no mesmo andar, ao lado do apartamento em chamas. Tive que empurrar lá na correria e me queimei, e minha filha também. Teve uma queimadura leve, mas isso aqui é o de menos. A gente está aqui contando a história e está tudo beleza. Alguns animais conseguiram ser salvos, outros não. Eu também a cachorrinha. Sua cachorrinha mora então? Morava com você? 401. 401? O que aconteceu com ela? Ela ficou, a gente não conseguiu segurar ela, pegar ela. Correu. Após as chamas controladas, um morador por apartamento foi acionado pelos bombeiros para uma vistoria nos imóveis. Um esquema de resgate foi montado pelo SAMU. Das três pessoas que estavam no apartamento em chamas, duas foram socorridas. De início foram duas vítimas. O SAMU chegou, examinamos, as vítimas estavam estáveis, só tem aspirado bastante por causa da fumaça. Foram levadas ao hospital geral, mas as vítimas estáveis, certo? E logo posteriormente tinha mais duas vítimas, acho que no 7º e 8º andar, não era do apartamento, que os bombeiros tiraram, a gente atendeu em conjunto com o bombeiro, na VTR do bombeiro, e eles mesmos levaram também as vítimas estáveis só por uma precaução maior. Nilza trabalhava no apartamento destruído pelo fogo. Ela chegou desesperada, porque não sabia o que estava ocorrendo. Eu trabalho com o irmão dela. Ela mora no sul, ela veio um dia 30, porque o irmão dela veio passar por uma cirurgia. Ela ia voltar amanhã, eu tenho que voltar amanhã lá para a terra agora. O corpo de bombeiros confirmou que no apartamento tinha três pessoas, todas idosas, na hora do incêndio. Infelizmente, Marlene Lopes, de 56 anos de idade, morreu ao inalar fumaça. Não temos detalhes qual foi a causa desse incêndio, mas tivemos bastante dificuldade. A opção foi combater indiretamente e diretamente ou conjugado. Antes do irmão da vítima receber a informação da morte, ele gravou entrevista, na expectativa de encontrar Marlene com vida. Ela estava dormindo. Ela saiu às pressas, ela ficou no quarto, dormindo. Dormindo não, não sei. Enquanto os moradores estavam esperando a liberação do prédio, vizinhos de outros imóveis distribuíam alimentos. A gente tem que ser saudária no momento desse e ajudar as pessoas, independente da gente conhecer ou não. Então, um pouco de saudariedade quebra e minimiza o sofrimento dos outros. A perícia iniciou os trabalhos para tentar descobrir onde iniciou o fogo. O síndico do prédio disse que vai aguardar o laudo da perícia para tomar as providências necessárias. A preocupação realmente é acessar o fogo e a gente conseguir verificar depois, posteriormente, a parte estrutural, né? E aí, obviamente, assinar seguro e ver o que a gente pode fazer para diminuir o impacto da melhor forma possível. E nós vamos voltar para lá com o repórter Alan Garcia, ao vivo, que tem mais informações. Adeus, nosso repórter Alan. Muito bem, Alan. Informação é sua, prioridade é com você. Como é que está a situação aí nesse instante? Oi, Lauro. Estamos aqui ainda no local do incêndio, enfim, o prédio aqui, enfim, o pessoal que mora, né? Tendo que aguardar um pouco aqui do lado de fora para ter autorização para poder permanecer ou não nos apartamentos, aqui no prédio. O pessoal tendo que retirar alguns pertences que ainda podem ser retirados. Enfim, uma situação muito triste e o pessoal aqui fora, enfim, um rosto realmente de um cenário, né? De muito, pessoal muito apreensivo, né? Com muito medo de saber se vai poder retornar para o prédio ou não. O corpo de bombeiros lá em cima, né? A gente está tendo essa imagem agora, fazendo, retirando o vidro ali da sacada. Com certeza, vidros que estão soltos e que, infelizmente, podem cair, né? E machucar quem estiver aqui por baixo. Como tem muita gente, então o risco de acertar alguém é muito grande. O corpo de bombeiros, então, a gente acompanhando na varanda do apartamento onde teve o incêndio, né? É impressionante como o incêndio tomou todo esse apartamento, Lauro, porque do lado de cá, daqui a pouquinho a gente vai mostrar, do lado de cá o fogo também chegou. A gente vai entrevistar a Claudete, ela mora num prédio em frente, na cobertura. Então, digamos que ela teve uma vista, uma visão privilegiada de tudo o que aconteceu, né, Claudete? O que foi que você viu do teu apartamento? Então, era em torno de umas três da manhã, quando acordei com os gritos, principalmente de uma senhora, que gritava, desce, gente, desce, gente! Aí eu despertei e já senti um pouco do cheiro da fumaça e, quando eu observei, já tinha muita labareda da varanda do apartamento, né? Então, assim, os moradores estavam começando a sair, inclusive crianças caindo, pessoas idosas, animais de estimação. E a gente aguardando, eu ligando para os bombeiros, a gente ficou aguardando. Quando ele chegar, o incêndio em cima da varanda já estava acabando. Mas aí, logo depois, eu acho que foi na janela de um dos quartos, uma labareda gigantesca, muita fumaça, né, fumaça preta. E um dos momentos mais críticos foi quando eu ouvi um dos moradores gritando, né, gente, chama os bombeiros que eu não estou conseguindo enxergar mais nada. Inclusive, eu fiquei em oração porque é uma sensação realmente, assim, de impotência, né? A gente vê tudo acontecendo e não consegue fazer nada, né? Exatamente. Foi assim que você se sentiu? Foi assim que eu me senti, né? Estou até, inclusive, um pouco nervosa. Infelizmente, né, recebi a notícia há pouco que houve um óbito, né? Muito triste. Claudete, obrigado pela tua participação aqui, tá? Bom, Lauro, como a Claudete falou, né, um cenário realmente muito triste porque o incêndio atingiu o quarto andar, o apartamento do quarto andar. A varanda, ela está toda destruída. A gente vai acompanhando aqui as imagens do Mariano, onde os moradores, né, observam todo o trabalho do Corpo de Bombeiros, da perícia, apreensivos na expectativa de saberem se voltam, se podem voltar, quando vão poder voltar, né, para os seus apartamentos. Por que isso? Porque a perícia está sendo feita. E essa perícia vai avaliar se o prédio, se os apartamentos ainda estão em condições, né, de receber os moradores, se não oferecem riscos às pessoas que moram aqui. Então, enquanto essa perícia acontece, os moradores, aos poucos, vão entrando, retirando seus pertences, né, e vão ter que aguardar. Seja hoje, durante todo o dia de amanhã, né, enfim, vão ter que aguardar isso daí. Vocês estão vendo agora o pessoal que trabalha na Equatorial. A farda ainda é da Eletrobras, mas o nosso serviço de energia aqui em Alagoas agora pertence à Equatorial. A equipe está subindo para poder avaliar os riscos da questão da energia. O fornecimento foi cortado logo no início da manhã, assim que chegaram aqui, que perceberam o incêndio, né. O fornecimento permanece cortado e é por isso que eles acabaram de entrar no prédio, para avaliar como é que está a situação lá dentro e para saber se eles podem ligar a energia e com segurança, né, porque, enfim, incêndio e eletricidade é uma combinação altamente perigosa. Então, essa energia tem que voltar para o apartamento, mas tem que voltar com segurança. É por isso que a equipe da Equatorial acabou de entrar no apartamento. A gente mostra lá em cima agora o pessoal da perícia, né. Essa mulher, eu falei com ela aqui embaixo. Não sei se vai, a gente consiccera que ela volta um pouquinho, voltou. Essa mulher está fazendo a perícia, ela subiu para poder fazer a perícia do corpo que está lá em cima. O corpo ainda não foi retirado. É uma senhora, né, a história que o Adson contou na reportagem, uma senhora que veio do Rio Grande do Sul cuidar do irmão e, infelizmente, morreu nessa tragédia. Então, a equipe de perícia está lá em cima exatamente para fazer o trabalho no corpo dessa senhora e para que o corpo possa ser retirado e seguir para o IML. A gente está tentando ainda informações, Lauro, da família da Marlene Lopes, que é a vítima, né, saber se ela ainda pode, se o velório vai ser aqui, se o enterro será aqui. Então, tudo isso, a gente está à espera dessa confirmação. A gente vai seguindo para cá, acompanhando a retirada das viaturas do corpo de bombeiros. O trabalho deles vai encerrando um pouquinho por aqui. E tudo isso, enfim, a gente está acompanhando ao vivo todo o trabalho do corpo de bombeiros. Aos poucos, eles vão saindo para que o apartamento seja liberado, para que o prédio inteiro, na verdade, seja liberado e os moradores possam voltar um pouco aqui. Enquanto isso, eles vão aguardando. Vão aguardando o resultado de perícia, se aprova ou não o retorno deles para o prédio. A gente vai acompanhando, Lauro. O plantão ainda tem um bastante tempo ainda pela frente. A gente vai permanecer aqui. Qualquer novidade, eu volto a chamar com vocês, né, mostrando essas imagens daqui que são tristes, tá bom? Voltando com você. Muito bem, Alain. Portanto, você vai acompanhando o instante em que o pessoal do corpo de bombeiros, já com todo o trabalho de rescaldo feito, vai deixando a rua onde fica o prédio, vai saindo, vai deixando o local. Nós temos aí, portanto, o pessoal do corpo de bombeiros já deixando o prédio. A informação, todo o prédio está sendo evacuado. Não se sabe quanto tempo os moradores vão ficar fora de casa, porque vai ser feita uma inspeção minuciosa para saber se houve comprometimento da estrutura desse edifício aí. E aqui eu quero chamar a atenção para três pontos importantes e interessantes dessa história. Olha, primeiro, este prédio não tem portaria humanizada. É um prédio com portaria eletrônica. Ou seja, no momento do incêndio, ninguém lá na portaria tinha como avisar os apartamentos. Olha, está tendo incêndio, está tendo incêndio. A não ser os próprios vizinhos, tanto do próprio edifício, quanto dos edifícios nas proximidades ali. Olha, está incendiando, gente. E aí começou, foi o boca a boca, foi na gritaria. Segundo, os moradores, quando perceberam a situação, quando caíram na real, o que é que fizeram, Magia? Na ânsia de sair mais rápido do prédio, correram direto para onde? Para o elevador. Erro gravíssimo. Em caso de incêndio, corre pela escada. Corre pela... Esquece o elevador, meu amigo. Lugar que se foge de incêndio em edifício é pela escada. Lá tem a tal da porta corta-chamas, né? Lá tem o corrimão, né? E você pode sair... Aí você chama... O elevador está no primeiro andar, você está no décimo quinto. Aí você vai chamar... O cara do segundo chamou, do terceiro, do quarto, do décimo... Travou, parou, acabou. Aí você pode até morrer asfixiado, né? Você pode morrer também vitimado por queimaduras. Então, gente, pelo amor de Deus, desce pela escada, que é o que as autoridades... O corpo de bombeiros sempre dizem. Não usa o elevador em caso de incêndio. Aliás, dentro do próprio elevador, tem assim uma placa de exenso. Todo elevador tem. Em caso de incêndio, utilize a escada. Olha, nos halls, os pretens, é impressionante. Mas na hora a gente não vai pelo mais errado. Terceiro ponto. Nesta região, e olha só, que eu acho também gravíssimo, os hidrantes não têm vazão suficiente. O pessoal do bombeiro teve que sair da Jatiuca pra Pajussara pra poder reabastecer os tanques, as viaturas. Lá na Praça Lions. Olha que loucura. Então, gente, isso é pra gente começar a pensar. Inclusive, Dani, eu já vou aqui propondo pautas, hein? A falta de vazão nos hidrantes. Como é que andam? É feita inspeção nesses hidrantes? Como as pessoas que moram em prédios assim se preparam, se é que elas se preparam, pra um possível incêndio e uma evacuação rápida do prédio? A gente já vai aí pensando nessas pautas que eu acho muito importantes. E olha só, gente, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça julgou hoje pela manhã um recurso do policial militar acusado de assassinar dois irmãos com transtornos mentais. E um pedreiro também, lá no conjunto Vilagem Campestre. O Evandro Amorim, ele vem agora ao vivo trazendo informações pra gente. Evandro, boa tarde, querido. O que que ficou decidido, portanto? O que é que a Justiça decidiu? Conta pra gente. Boa tarde, Lauro. Boa tarde a todos. Isso mesmo, Lauro. Um tribunal do júri é que irá decidir a condenação, ou se será condenado o policial militar, que é o acusado nessa ação, né? Que terminou na morte aí dos irmãos e também de um pedreiro. Quem fez o argumento aqui perante a Câmara Criminal foi o doutor Tiago. Ele vai contar pra gente de que forma, como um defensor aí do policial, tentou persuadir, ou melhor, argumentar, né, perante aqui os desembargadores, para que o policial não fosse a Jó. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos. O papel da defesa hoje foi impugnar os termos da sentença, da decisão de pronúncia, que achou por bem o Jôneson, o policial militar, a julgamento perante o tribunal do júri. A defesa tentou aqui, na Câmara Criminal, argumentar acerca da legitimidade da ação do policial militar, na abordagem policial. Então, foi debatido vários pontos específicos durante a abordagem policial. E, na ótica da defesa, não haveria motivos suficientes para submeter o Jôneson a julgamento perante o tribunal do júri. Então, esse foi o trabalho da defesa aqui, perante o tribunal, que entendeu por manter a decisão de pronúncia e submeter o Jôneson ao julgamento no júri. Do que o senhor disse aqui, tem alguns pontos de provas de onde saiu o tiro ou de onde saíram os tiros e algumas provas que não estão anexadas. Qual é o seu entendimento e o que foi decidido aqui? O que foi tratado pela defesa foi a inexistência de prova técnica capaz de sustentar a pronúncia. Ou seja, as perícias não contaram os dois civis e que lesionaram os policiais militares. Mas a instrução processual demonstrou que esses disparos não partiram do Jôneson. Então, esse foi um dos pontos argumentados pela defesa. E teve um documento que o juiz entendeu que seria ilegítimo para ser o processo e retirou esse documento do processo. Esse foi um documento juntado pela defesa e a defesa sustenta que esse é um documento legítimo, legal e que poderia ser utilizado no júri, por exemplo. Em virtude dessa decisão do tribunal de hoje, vamos avaliar a eventual interposição de recurso em virtude da decisão tomada. Ação policial, não é isso? Isso. O Jôneson estava em uma ação policial. Por que só ele, nesse caso todo, no seu entendimento, é que está com a prisão temporária aí... Temporária, não é isso? Preventiva. Preventiva, perdão. A prisão preventiva de dois anos e três meses já. Esse é um ponto importante, porque ele encontra-se preso preventivamente e aguardando o julgamento há dois anos e três meses. Então, ele foi acusado por conta dos disparos que atingiram os dois irmãos, porque esses disparos partiram da arma dele e ele identifica isso. O que nós entendemos é que a ação foi legítima. Não estamos dizendo que ele não disparou, mas que a ação foi legítima. Mas, em relação às outras vítimas, que foram dois policiais militares e dois civis, o entendimento da defesa, embasado nas provas do processo, foi de que esses disparos não partiram do cabo Jôneson. E, por isso, somente ele está sendo acusado nesse processo. Muito obrigado, doutor Tiago, pelas informações. O doutor Tiago, que é o advogado, portanto, do policial que foi promovido recentemente. A gente até falou aqui no plantão policial. Ele, de cabo, foi promovido o assalto por conta, isso explicou o comandante Sampaio, por conta de um procedimento natural e legítimo, dentro da lei, instituído na polícia militar. Aqui ao meu lado, o Cláudio Beirão, que é o advogado da família dos irmãos Josivaldo e Josenildo. O senhor acompanhou aqui, e qual a sua avaliação de tudo o que foi dito até a doutora? O tribunal, ele manteve, então, a decisão lá da primeira instância, em que achou por bem levar o caso para o tribunal do júri. É como se tivesse protelado essa situação para nós, o entendimento nosso é que tinha condições suficientes para ser julgado no júri. A defesa entendeu que não, que queria absolver a situação, mas, felizmente, o tribunal manteve a decisão da justiça, lá da primeira instância, e o caso vai ser julgado no tribunal do júri. Tudo continua do jeito que está. É uma manobra, uma forma da defesa usar para poder atenuar o cliente ou provar que ele realmente é inocente, no seu entendimento? É, foi uma estratégia que a defesa utilizou para que ele fosse absolvido, não fosse para o tribunal do júri, em relação, inclusive, aos dois outros pessoas que foram vítimas, dois rapazes que estavam no local, que assistiram todo o evento. Resultou na morte de dois meninos. Da argumentação de que seus clientes, que foi dito aqui, né, teriam efetuado disparos, que pertenciam à criminosa, que teriam atuado contra, investido contra a polícia. Esses são os argumentos da defesa. Nos autos do nosso entendimento, não tem essas informações que dizem que eles eram envolvidos com o tráfico, isso foi uma abordagem equivocada por parte da polícia e que, infelizmente, resultou na morte de três pessoas. Esse foi o entendimento nosso e mais três feridos, né? Dois policiais e uma outra pessoa, um motoboy, que estava assistindo o caso. Muito obrigado pelas informações. Lembrando que o que foi aqui decidido, né, já que será submetido... ao Tribunal do Júri, a decisão de hoje é que o Tribunal de Justiça, o advogado de defesa ainda pode recorrer em segunda instância. É isso mesmo, doutor? É isso mesmo, confirmado por ele. A gente volta ao estúdio com você, Lauro. Muito bem, portanto, eis aí a situação. E só para lembrar, o comandante-geral da PM foi certeiro. Um processo não tem nada a ver com o outro. O processo em que o militar responde pelo triplo homicídio é uma história. E no curso natural da sua carreira militar, a ascensão é outro processo que não tem nada a ver com isso. Agora, em sendo condenado, aí muda de figura, vem umas agravantes aí. Vou mudar de assunto, vou vender barato, vou falar de São João, na Narciso... Belezinha, Lauro. Bora, bora, bora. Bora lá, Lauro. É o São João doideira da Narciso em Chauvaes. Olha só, ofertas básicas hoje só para o centro, viu? Opa, só na loja do centro, hein, galera? Todo mundo no centro. É hoje, vamos lá, Lauro. Sim, bora. Olha só, toalha de banho. Legal, linda. Cada uma mais linda que a outra, olha só. Toalha de banho infantil Disney e toalha de banho fio de ouro. Fio de ouro aqui, olha só, toalhas lindas. Que bacana. Quem compra a revenda hoje na Narciso em Chauvaes faz a festa, olha só. Aê, valendo, hein? Tem aqui também, Lauro, olha só, Lauro. Toalha de banho de R$19,99 hoje na Narciso em Chauvaes paga só R$9,99 hoje. Dez anos, desculpa aí? Isso. Viz de novo esse preço, então? Toalha de banho fio de ouro infantil da Disney hoje paga R$9,99. R$9,99 é hoje, hein? Corre lá do centro. E aqui, olha, colcha. Lá do centro. Colcha, puma de ganso, só Narciso tem, viu? Puma de ganso. Ai, que delícia, olha só, Lauro. Ai, 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 que delícia. A minha é legítima, viu? A minha é legítima. Olha só, uma delícia de coxa. Hoje é Narciso, sabe quanto paga, Lauro? Diz. R$14,99 hoje. Diz de novo esse preço. R$14,99, só hoje. R$14,99. Várias estampas lindas, maravilhosas, bacanas, gostosas. R$14,99. Legítimas. Só Narciso tem esse preço. R$14,99. E aqui, olha, apresentando lindo. Achei lindo isso aqui, hein? Esse kit aqui, Lauro, cinco peças, completo. São cinco peças. De R$200, vem dois travesseiros, duas fronhas e o cobre-leite dupla face. Ah, bacana, hein? Esse aqui de R$200, hoje é Narciso paga, sabe quanto? Isso. R$79,99. Diz de novo isso daí, menina. R$79,99. Era R$200, agora é só R$79,99. E lembrando que na loja tem várias cores. É lá lá do centro, hein? É lá lá do centro. É só hoje. Olha, Lauro, que cuecas. Cuecas. Cuecas e calcinha na Narciso. Olha só que linda. Maravilha. Show de bola, viu? Maravilha. Na Narciso hoje, três, só paga R$9,99. Você compra três. Isso. E só paga R$9,99. R$9,99, meu amigo. Show de bola. É show de bola, cuecas e calcinha. Show mesmo é aqui. Esse cofifio... 10 por R$9,99. Olha lá, Narciso e enxomais. Olha aí. Fofio, macio. Bacana. De R$60,00. Os paga, sabe quanto hoje? De quanto? R$19,99. De novo? R$19,99. Eita, só R$19,00. E esse tapete aqui, olha. Fofio, macio, fofinho, antiderrapante. Uma delícia do tapete, viu? De R$199,00. Hoje, só hoje, no São João Doideira da Narciso, paga R$39,99. Só R$39,99? Isso mesmo, né? Pra ninguém ficar em casa. Todo mundo corre pra Narciso. Todo mundo na Narciso do Centro. Corre lá pra loja do Centro, hein? Isso. É São João Doideira, Narciso e enxomais. Lembrando que ofertas válidas só na Narciso do Centro. Boa, Narciso, hein? Todo mundo corre pra lá, meu amigo. Que é hoje, São João Doideira na Narciso. Narciso e enxomais. Preço mais barato? Ninguém faz. Ninguém faz. Uns em 12 vezes de entrada, viu? Ô, maravilha. Valeu, Lauro. Boas vendas, boas vendas. Ótimas vendas, aliás. Olha só, gente. Essa denúncia que a nossa produção recebeu. Um homem estaria se passando por um funcionário do INSS pra aplicar golpes, prometendo facilidades pra possíveis beneficiários. Uma das vítimas teria sofrido um prejuízo de mais de 11 mil reais. O Adson Corrêa conversou com essa pessoa e vai contar a história pra gente agora na tela do plantão. Adson, é com você. Lauro Lima, a gente mostra agora no plantão Alagoas essa pessoa identificada por José Maurício Lessa. Ele se diz funcionário do INSS e estaria aposentando pessoas e garantindo outros serviços. Mas só que ele estaria praticando o crime de estelionato aqui em Maceió. Uma das vítimas vai conversar com a gente sem aparecer, que vai contar pra gente como ele teve um prejuízo de 11 mil reais. Olha a gente, 11 mil reais na garantia de ter um emprego, de ser supervisor, inclusive da agência do INSS em Pernambuco. Eu converso com ele agora. Como foi que vocês tiveram contato inicialmente com o José Maurício Lessa? Rapaz, eu trabalhava no prédio que ele alugou o apartamento. A certa noite, no primeiro contato que eu tive com ele à noite, aí eu não tive contato nenhum de conversar. Só na parte do segundo plantão que eu conversei com ele. Ele começou a falar comigo e eu disse, cara, eu estou cansado de trabalhar 10 anos nesse ramo, à noite. Eu queria arrumar um emprego que fosse pelo dia e eu ficasse dormindo sem casa, normalmente. Ele disse, agora eu tenho como lhe ajudar. Aí eu disse, como? Eu disse, a gente vai conversar. Aí daí para aí, a gente começou a marcar um palato, conversar, ele falava que eu vou arrumar um serviço para você no INSS. Mas quando ele conversou primeiramente com você, ele tinha um crachá. O crachá. Ele não tinha crachá. Não tinha no meu. Depois, como você identificou que ele tinha um crachá? Porque quando ele foi falar com a gente, ele levou o crachá. A segunda vez, quando ele foi fazer o encontro... Ele levou o crachá. Ele mochou o nome e a matrícula não dava. Só que a matrícula eu não peguei. Qual o prejuízo que você teve nesse... 11 mil reais. 11 mil reais. Ele garantia o quê, professor? Emprego Supervisor. E eu coloquei a minha amissora também. Fala, seu juiz, né? E você pagou como isso aí? Espécie. Espécie. Ele morava nesse prédio que fica ali na Ponta Verde? Na Ponta Verde. Depois ele saiu de lá? Aí, quando eu fui atraído agora, na quarta-feira passada agora, quando a gente chegou lá, o prédio não era... Ele disse que tinha comprado o apartamento. Mas mentira, tudo mentira. E é o local do prédio onde você trabalha? Exatamente. Ele, quando eu cheguei lá, o proprietário estava lá do apartamento. Aí, não comprou não, rapaz. Ele só alocou. Ele pagou dois meses só de conta e o resto nunca está aqui. E pagou quantos meses ele enrolou? Para cima de três meses. Três meses de evento. E conta de energia para... Conta de energia para a cena. Exatamente. E abriu. E fora o prajuízo das outras pessoas... Conseguiu identificar outras pessoas que foram vítimas? Vítimas. Agora, ele fazia o quê? Ele abortava no INSS do eixo ali do viaduto. Ah, sim. Dentro do... Álvaro Calheiro. Exato. Dentro da agência, dizendo que ia resolver a situação. Leva qual aí, ele dizia? Vamos para o escritório que era o apartamento dele. Então, são várias vítimas. Exatamente. Eu acho que tem mais de dez. No mínimo, no mínimo, no valor, acho de cem mil reais. O pessoal que estiver assistindo agora o Plantão Alagoas, essa fotografia aí, ela é bem nítida. Isso vai ajudar a polícia a ligar para 181, repousar essa denúncia para que a polícia prenda, porque isso aí é crime. Exatamente. É o que eu mais quero. O dinheiro a gente vai ter não vai ter mais. Mas se ele for preso, ele tem que dar conta do dinheiro. Não, ele não vai dar mais. Ele não vai dar mais. Com certeza não. Mas você acredita no trabalho da polícia ainda, né? Com certeza. Tem que acreditar, né, meu amigo? Se não, entrega na mão de Deus. Se você foi vítima desse rapaz que aparece no vídeo, denuncie. Dê o nome inicial de José Maurício Lessa, mas tem outros nomes. Mas pela fotografia ele não tem como mudar o visual, né? Você pode ligar para 181 e fazer a denúncia e colocá-lo atrás das grades o mais rápido possível. Garanto que seu nome não será identificado pela polícia. Lauro, segue você e o Plantão Alagoas. Olha, o Adson, e a nossa equipe de reportagem também conversou com o delegado da Polícia Federal sobre a situação do golpe mostrado agora há pouco, hein? Ele dá dicas de como se proteger desse tipo de situação. Alain Garcia, na tela do plantão, conta a senhora pra gente. Olha, até semana passada, 11 pessoas já tinham registrado o boletim de ocorrência, né, mostrando que tinham caído nesse golpe, um golpe aplicado por um homem, um único homem, né, dizendo que era um auditor fiscal do INSS e prometendo facilidades para receber benefícios. A gente está aqui com o delegado Alexandre Borges, que vai esclarecer, que vai tirar dúvidas sobre essa situação. Delegado, quando a gente se depara com uma pessoa, né, que se diz pertencer a um órgão tão importante, né, e que vai facilitar, a gente já tem que criar uma dúvida nessa situação, né? É, a situação foge totalmente do padrão, né? Um servidor do INSS procurar alguém oferecendo um benefício previdenciário. Isso não é o padrão. O normal é que as pessoas que tenham o direito a receber alguma coisa da Previdência procurem a instituição, o telefone para um 35 para agendar ou marquem pela internet, enfim, ou se dirigem até lá e serão atendidas no prédio do INSS, não fora do prédio, né? Em casos como esse, né, o que é que deve ser feito quando a pessoa se depara com uma outra pessoa oferecendo esse serviço? Qual a orientação que a Polícia Federal dá? Olha, desconfiar sempre, né, e averiguar, né? É uma situação que foge totalmente ao padrão e normalmente, assim, deve-se ter em mente que as pessoas que acabam caindo nesse golpe são pessoas que estão buscando facilidades. Então você tem que pensar se você é essa pessoa que está buscando alguma facilidade, né? E as pessoas que estão buscando facilidade normalmente, às vezes, não têm o direito. Você não iria se dispor a pagar 10 mil reais a uma pessoa para lhe prestar um serviço que você conseguiria gratuitamente, né? Então é importante que se desconfie para não cair no golpe. A partir do momento que isso acontece, né, tipo essas 11 pessoas que já registraram o boletim de ocorrência, o que é que deve ser feito além do boletim? Há algo a ser feito? Nesse caso, veja bem, a competência não é da Polícia Federal, né? Não tem envolvimento, até onde se sabe, de nenhum servidor público federal. E a vítima, ela não é o INSS. Apesar de o Chaleon Atari ter mencionado o nome do INSS, mas o INSS não foi vítima do golpe. Nem vai se responsabilizar por prejuízos eventualmente causados a terceiros. Então, a vítima é um particular e o autor é uma pessoa estranha aos quadros do Serviço Público Federal. Nesses casos, o crime é de competência da Polícia Civil. Ela deve procurar a Polícia Civil, enfim, e a polícia que vai dar continuidade de investigações e tentar achar o responsável. Tem um ditado antigo, Magia, que diz assim, só existe o esperto porque tem o besta. Um golpista, ele só tem sucesso porque alguém quer tirar vantagem do que ele está oferecendo. O delegado foi perfeito aí, só. Se um cara vem te cobrar R$ 10 mil, te oferecendo um serviço que você pode obter de graça, você já vai desconfiando, amigo. Mas a pessoa quer tirar uma... Não, é... Ó, vou te oferecer aqui uma facilidadezinha. Vem cá, vem comigo. Rapaz, me dá R$ 10 conto aí e essa parada aqui eu resolvo pra você. É mesmo, é, vamos além. O cara transfere R$ 10, R$ 11, R$ 15, R$ 20 mil. O cara bota na conta dele, saca, agradece e dá tchau, tchau, otário. Rapaz, desconfia dessa... Não quero dizer que foi um caso específico lá do rapaz. Mas vamos desconfiar dessas facilidades todas. O serviço público, ele já está dizendo, ele é gratuito. Você não tem que pagar R$ 1,00 sequer. Imagina R$ 10, R$ 15, R$ 20 mil. Se vierem te oferecendo esse tipo de facilidade, finge que aceita, aciona a polícia e bota na cadeia que é golpe. É golpe, amigo. Você está prestes a se tornar uma vítima. Vem cá, que eu vou te dar uma dica. Dica esperta do Lauro. Olha só, gente. A melhoridade tem atenção especial na farmácia permanente. Uma semana com facilidades especiais para a saúde e bem-estar de quem merece o melhor. O melhor cuidado. Dá só uma olhada. Frauda Tena, leve 18 unidades. Pague 15, R$ 49,99. Leve segunda por R$ 34,99. Frauda Geriátrica Plena, leve 3, pague 2, R$ 11,30 a unidade. Monitor de pressão OnRom, R$ 89,90. Glucerna, 850 gramas, R$ 96,99. Pois é, aproveite os melhores preços e as maiores facilidades. Farmácia permanente. Respeitando a receita do seu médico. A polícia prendeu durante uma abordagem de rotina um homem que vinha sendo procurado pela justiça. Depois de ser abordado, a polícia foi até a casa dele e encontrou uma arma escondida. Sabe onde? Embaixo do colchão. Fábio Araújo, na tela do plantão, a história é sua. Pode contar. Você vai ver já já o Fábio mostrando essa história aí. Camarada com a arma escondida embaixo do colchão. Fábio Araújo, a história é sua. Conta pra gente, vai. A importância de uma abordagem policial bem feita. Foi isso que aconteceu ali na região da Levada. Um ocupante de um gol prata, atitude suspeita, foi parado por esses policiais da Força Tática do 1º Batalhão. E o resultado dessa abordagem evoluiu até esta pistola 380 com diversas munições. Só que não é uma arma que tem registro, não é uma arma que estaria fazendo a proteção de um grande empresário, não. Estava na mão de uma pessoa que já tem pendência com a justiça. Trata-se do Luan da Silva, de 27 anos. O mesmo está aí, ó. Na mala da viatura, daqui a pouquinho vai ser entregue aqui para as autoridades de plantão no Complexo de Delegacias Especializado. Conversar aqui com o Tiago, da Força Tática do 1º Batalhão. Tiago, o veículo em movimento, os senhores abordam. Faz um levantamento. A arma foi encontrada em que local? É, no início da abordagem, né, ele não enxerga a porta da arma. Estava apenas com a situação do veículo e estava com a queixa judicial. E, de início, acionamos o BP-TRAN para fazer o procedimento do veículo. E, em seguida, quando fizemos a consulta do nome, conchavam o mandado de prisão. Mandado de prisão, expedido pela 17ª Vara, contra o Luan da Silva. É, positivo. E, nisso, deslocamos até a residência do mesmo, para pegarmos o documento e informarmos a família. Aí, pedindo autorização, fizemos uma busca no quarto onde ele dormia. E foi encontrada essa pistola 380 embaixo do colchão. E o que o Luan alegou para os senhores a respeito da arma? Para ele, foi um espanto na hora que vocês... Opa, uma arminha aqui no quarto? Ele ficou espantado ou ele abriu o jogo? Na verdade, ele disse que não tinha falado que tinha uma arma em casa, porque ele pensava que a gente não ia encontrar, né? E, quando a gente encontrou, ele apenas falou que comprou ali na feira do passarinho por 3.500 reais. E nada mais falou sobre a situação da arma. Falou a finalidade, se ele estava sendo ameaçado por alguém ou se ele queria tocar algum terror aqui na cidade. Até porque esse mandado de prisão parece que pesa contra ele e assalto ou roubo. Foi um roubo majorado, onde saiu a sentença no mês de fevereiro, se não me engano. E desde fevereiro que ele estava foragido aí da justiça, né? Quer dizer, fevereiro, março, abril, maio, quatro meses, ele já comandado em aberto. Graças ao trabalho dos senhores, conseguiram colocar ele no devido lugar agora. É, graças a nossas ondas ali nas regiões, conseguimos fazer a abordagem, a verificação. E conseguimos tirar esse líder da sociedade e conseguimos também, com êxito, mais uma pistola, né? É o batalhão. Parabéns mais uma vez, Tiago. Parabéns a todos os integrantes aqui da Força Tática do 1º Batalhão. O Luan, que vai ficar à disposição da justiça. O carro que já foi recolhido para o pátio Detran, pelo fato de ter aí um problema judicial com o carro. Pode ser um carro de estouro, ou pode ser também um carro envolvido com algum problema, enfim. Isso aí cabe aos levantamentos que vão ser feitos aqui na delegacia. Mas a importância de uma abordagem, da experiência desses homens, que resultou na prisão de alguém que já tinha o mandado de prisão expedido lá em fevereiro pela justiça. Uma hora casacai, não adianta. Parabéns aqui ao pessoal do 1º Batalhão. E o Luan, que não quis gravar a entrevista com a nossa equipe, está à disposição da justiça a partir desse momento. Lauro Limão. É isso aí, ô Fábio. Este tinha uma arma escondida embaixo do colchão. E já já você vai ver que a polícia prendeu um outro rapaz aqui no Jacintinho e estava com duas armas escondidas em um matagal. E de acordo com informações policiais, ele estaria envolvido em um tiroteio, hein? Já já, daqui a pouco, porque agora é hora de uma dica bem legal para você. Preste a sua atenção, gente. Essa dica é para você que precisa ir ao oftalmologista, mas ali está meio apertado, né? Está sem grana, não pode ter um plano de saúde no momento. Então, preste atenção que eu vou te dizer como você pode resolver isso. Aqui, ó, com o Mais Pop. Lauro, e o que é o Mais Pop? O Mais Pop é um programa de atendimento popular. Tem consultas, tem exames e cirurgias realizados lá no Hospital de Olhos Santa Luzia. É isso mesmo, consultas, exames e cirurgias. Tudo realizado lá no Hospital de Olhos, para quem não pode ter um plano de saúde. Lauro, mas me fala aí dos valores, vai. Não esquenta, não se preocupa. Os valores são acessíveis e você ainda conta com a credibilidade do Hospital de Olhos Santa Luzia. É mais agilidade e qualidade na hora de cuidar da saúde dos seus olhos. Quer saber mais? Ligue agora mesmo. Ô, Lauro, se eu quiser utilizar o WhatsApp, basta anotar o número, não tem problema. 9-8237-1433. 9-8237-1433. Nada de ficar esperando meses por um consulta, tá? Consultas oftalmológicas com qualidade, agora é com o Mais Pop. Corra, acelere, faça já a sua consulta. Ô, Zé, teve mais prisão em flagrante, dessa vez aqui mesmo, no bairro do Jacintinho. Um homem foi encontrado com duas armas escondidas em uma mata e pode estar envolvido em um tiroteio. Fábio Araújo, vem para a tela do... Olha as armas aí, ó. Olha os trabucão aí, ó. Fábio, na tela do plantão, a história é sua, conta pra gente. Tem gente que fala que anda pelas ruas da cidade e não vê a viatura da polícia militar de fato em alguns momentos. Você procura e não acha. Mas, geralmente, os militares estão em ações pela cidade. E são ações que resultam nesse material tirado de circulação. RP90 com apoio da RP3 na área do Peixoto, do Jacintinho, fizeram uma abordagem. E com uma única pessoa, duas ferramentas de tirar a vida de pai de família. Com dois, quatro, seis, oito, dez munições, arma nova. Inclusive, uma arma com uma pessoa que é experiente, porque é uma arma que está lubrificada, que tem uma mira especializada, uma arma reforçada. Quem vai contar melhor essa história pra gente é o Felizberto da Rádio Patrulha. É aquela situação. Às vezes, os senhores não estão na visão daquelas pessoas que, ah, cadê a polícia? Mas, são ações sigilosas que resultam num saldo positivo. Duas armas com uma única pessoa. Isso. Nós estávamos em patrulhamento em outra área. E, pelo rádio, ouvimos um pedido de apoio da RP2, informando que ouviram alguns disparos na Grota do Pau do Arco 2. Deslocamos até o local, fizemos a saturação, algumas abordagens, porém, nada foi encontrado. Decidimos, algumas horas depois, retornar ao local, onde encontramos um indivíduo saindo de uma área de mata. Nós já tínhamos a informação que era um local utilizado para guardar armas e drogas. Ali nas proximidades do Peixoto, já sentiu? Isso, descendo ali numa grota pelo Peixoto. Indagado sobre o que estaria fazendo na mata, ele desconversou algumas vezes, mas, depois de uma breve conversa e entrar em contradição algumas vezes, ele nos informou que teria essas duas armas enterradas na mata. Nos levou até o local onde nós encontramos as duas, a gente deu uma sacola embaixo de algumas folhas. Já deu para levantar se ele fez parte desse tiroteio, se ele foi um dos lados que acabou se envolvendo nessa troca de tiro? A princípio, não. Pelo menos, não encontramos nenhuma munição deflagrada ou pinada. Todas as munições estão intactas. Trata-se em quem essa pessoa? O nome do indivíduo é Rafael, Rafael Vasco da Silva. Rafael Vasco da Silva, já tem antecedentes criminais ou vai ser levantado agora? Vai ser levantado, mas, segundo ele, não tem passagem. Bom, e ele, depois disso, ele assumiu ser o proprietário dessas duas armas. A gente tem mais ou menos quanto aí no mercado negro duas armas tiradas de circulação como as? As armas, nessas condições, eles vendem entre 3 e 5 mil reais. Ele informou que as armas seriam de um indivíduo que está preso, que ele chama por tio. Tio que está preso atrás das grades. Suposta arma. É bom esse tipo de informação porque a polícia judiciária agora, uma vez que a RP entrega o trabalho para a equipe da judiciária, já começa a cair em campo. E que, muitas vezes, às vezes, são armas alugadas, né? Para o cara sair, meter o assalto e dividir ou pagar até um débito que tem que traficar. Ele informou que as armas seriam desse tio, mas que foram deixadas com ele para que fizesse a segurança da boca de fome na região. Parabéns, Felizberto, toda a equipe da RP90 e RP3, não é isso? RP3 e RP90, que esse mês já fizemos algumas reportagens aqui com Felizberto e com outros integrantes da RP, mostrando armas que são tiradas de circulação. Um trabalho rápido e eficaz que coloca o Rafael atrás das grades. Olha só, as munições prontinhas para serem utilizadas. O berro prontinho também para o combate, mas o pessoal acabou com a festa. É uma arma limpa, né? Uma arma limpa, inclusive não tem a numeração suprimida. Está aqui. Essa tem, né? Qual? Essa aqui? Bom, é bom que complica mais a vida. Essa aqui tem algumas perfurações na numeração que torna ilegível. Tipo uma reabertura de número, então? Tem tudo. Ele furou, para tornar ilegível mesmo. A gente observa já a retirada do Rafael, que vai ser encaminhado para o interior do Complexo de Delegacias Especializadas. O Rafael que foi pego com essas duas armas de fogo, depois de uma denúncia que foi passada para a equipe da polícia, onde haveria uma troca de tiros. E a gente vai aproveitar aqui pelo lado de fora e já conversar. E aí, Rafael? Duas armas? O que você faz com elas? Você é fraccionado? Essa troca de tiros que teve lá na região do Peixoto? Você já tem B.O. do quê? De nada. Por que tem duas armas? Você já rodou pelo assalto, homicídio, alguma coisa assim? Quem é a pessoa que te forneceu a arma? A gente recebeu a informação que é o tio? É isso? Bom, já está no interior da delegacia, agora é com a justiça. E se você reconheceu o Rafael de alguma ação criminosa, faça o seu papel de cidadão. Ligando para o 181 e denunciando. Parabéns à equipe da RP90 e RP3. Trabalho árduo desses policiais que resultam em apreensões de arma de fogo. Lauro Limão. Em uma das armas, a numeração estava perfeita. Na outra, aí cabe fiança. O cara paga a fiança, é crime punível de um a quatro anos de prisão. O cara paga a fiança, vai responder em liberdade. Na outra arma, havia furos que escondiam a numeração. Caso a autoridade policial, no momento que recebeu o Rafael, entenda que aquela numeração foi suprimida, não tem mais a tal da fiança e é gradenal no ato. Vai responder na grade, filho. Vai ficar lá. Entendeu, cara? Entendeu? Vem aqui, porque agora eu tenho uma dica boa pra você. Presta bem atenção, hein? Gente, atenção, que o assunto é importante. Quem quer sair de Ronda Zero, abriu foi uma loucura, viu? Completa loucura na Atlântica Motos. Acabou o estoque de CG Titã, viu? Não deu pra quem quis, não deu. Mas isso já foi resolvido. A Atlântica Motos está dando uma carga no estoque. É carga máxima pra você também poder aproveitar e levar a sua moto da linha CG com apenas R$ 100. Gente, só R$ 100 de entrada. Se a opção, por acaso, for a fã ou a start, tranquilão, tem pronta a entrega na Atlântica Motos. Agora vai correndo buscar a sua. Ô, Lauro, mas se eu quiser garantir a minha CG Titã, também posso fechar negócio? Nem se preocupe, feche negócio tranquilamente, porque o pedido já está autorizado pela Ronda. Confirmadíssimo pelo fabricante. É carga máxima no estoque a caminho da Atlântica Motos. Mas é bom garantir, hein? Pra depois não ficar sem. Eu vou dizer um negócio pra vocês. Estoque de líder é grande. E eu garanto, é o maior do estado. Porém, meu querido, a procura também é enorme. Então corre, garanta a sua CG na Atlântica Motos. É carga máxima pra você. Carga máxima no estoque. Carga máxima nas facilidades. Pra você ter a máxima carga de satisfação com a sua Ronda. Carga máxima Atlântica Motos. Sempre uma condição de líder pra você sair de Ronda zero por aí afora. Atlântica Motos. A meta da Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas é vacinar 90% do público-alvo até o fim deste ano. Por enquanto, 82% foram vacinados.